A chance do Gundogan no finalzinho da partida, passando por cima do travessão, mais ou menos resumiu o pouco que o City conseguiu ter nessa partida contra a duríssima Inter de Milão. O City jogou bem, tá? Não foi um jogo maravilhoso, longe disso. Mas quando eu digo que jogou bem, é porque eu respeito muito a capacidade defensiva de contra-ataque, de pressão alta, tudo ao mesmo tempo que a Inter de Milão do Simone Inzaghi já tem há um plural de temporadas. É uma Inter ainda melhor do que aquela finalista da Liga dos Campeões, justamente contra o Manchester City em Istambul. Então, quem esperava um City tendo possibilidades de ter fluidez no próprio jogo hoje contra essa Inter, eu acho que estava otimista ou mal informado. Porque é muito difícil, repito, jogar contra essa Inter de Milão e eu não vejo paralelos no futebol inglês, ou seja, para o que o City está acostumado a enfrentar, ao que faz essa Inter. Porque aqui há times que são compactos e contra-atacam bem, há times que são compactos e não contra-atacam e ficam só com duas linhas de cinco atrás, há times que pressionam alto, mas não são compactos e a Inter consegue ter as três valências ao mesmo tempo quase que o jogo inteiro. É difícil desatar esses nós e criar muitas oportunidades e o City, em alguns momentos, no primeiro tempo, conseguiu e mais na parte final, na segunda metade do segundo tempo, quando conseguiu ter um pouco mais daquele jogo que a gente sabe que é uma onda atrás da outra, criada pelo Manchester City, de ataques, mas mesmo assim, chances claras, claras mesmo, você não consegue nem encher uma mão. Então, o empate em 0x0, ele fica mais ou menos de bom tamanho, até porque a Inter conseguiu criar chances também. No primeiro tempo, teve algumas finalizações com o Thuram, com o Carlos Augusto, brasileiro que foi muito bem defensiva e ofensivamente, e no segundo tempo a Inter teve uma chance com o Lautaro, mas não conseguiu ter tantas pernas para contra-atacar assim. É importante lembrar que a Inter foi com um time que dá para chamar de misto, porém, sem perder a qualidade. Foi um Inter que começou, por opção do Inzaghi, com De Vries, Pavard, Lautaro, Mictarian, Danfres, no banco de reservas, não teve de marco por questões físicas, de marco que para mim hoje é o melhor lateral esquerdo do futebol europeu. Então, foi uma grande perda para essa Inter de Milão. Só que mesmo assim, no meio campo com o Barella, com o Tchalanoglu e com o Zielinski, que estreou como titular dessa Inter, a construção foi muito boa na zona central, na faixa central de meio campo dessa Inter, quando tinha que, em poucos segundos, tentar sair na cara do goleiro Ederson, que pouco trabalhou, mas que sempre teve que lidar com um pouco de tensão, porque, como eu disse, em poucos segundos a Inter podia sair na cara do gol. No fim das contas, é um empate que foi divertido, mas não entrega os gols que a gente gostaria de ter visto, apesar dessas oportunidades que eu citei ao longo desse vídeo. Na próxima rodada, a Inter recebe o Estrela Vermelha e o Manchester City visita o Slovan Bratislava, que foi atropelado pelo Celtic hoje na Escócia. Então, são dois jogos relativamente fáceis para ambas as equipes, que se empataram hoje e devem vencer na próxima rodada da Liga dos Campeões. Só que, antes de tudo isso, é um fim de semana enorme, tanto para o Inzaghi quanto para a Pep Guardiola. O City recebe o Arsenal aqui pela Premier League e o Inzaghi recebe o Milan em Milão. Então, temos clássicos por Série A italiana e Premier League nesse fim de semana. E esses times vêm nesse embate que eu torço para que volte a se repetir. A Inter enfrenta o Arsenal, inclusive, nessa Liga dos Campeões. E eu acho que o Simone Inzaghi tem mais ou menos a fórmula de brecar e contra-atacar o guardiolismo como conceito. Olho para o Arteta e para esse Arsenal, que antes disso tem que fazer um bom jogo contra a Atalanta nessa quinta-feira na Liga dos Campeões. Mas, enfim, tivemos a reedição da final de Istambul e se o detalhe definiu lá 1x0 para o Manchester City hoje, faltou esse detalhe para o placar sair do 0x0.